Salve, salve rapaziada Tô fazendo mais um videozinho aí pra fazer uma explicação aqui que a galera tem perguntado muito Eu tô aqui na minha mão o TBI da CB300 na gasolina, tá vendo que o pluguezinho dele é azul Eu tenho o TBI da CB300 na minha moto Só que o TBI que tá na minha moto é o do Flex, é do TBI preto É o TBI Flex Aí, por indicação, eles me aconselharam a usar o TBI da gasolina Porque manda menos gasolina, aí dá menos excesso Aí dá uma resposta melhor Aí tem o pessoal falando aí que o Flex é melhor Aí eu vou fazer o teste com esse aqui Vou fazer a instalação aqui Vou mostrar pra vocês aí Porque compensa muito o TBI da CB300 na moto Olha o tamanho da entrada do duto de ar dela Da saída Com o original Não tem nem comparação Olha o tamanzinho que é o original Olha a boquinha comparando uma perto da outra Entendeu? Aí tá aí Vou fazer a ligação aqui Já, já eu mando um vídeo pra vocês aí Como ficou o TBI da gasolina Tá bom? Tá valendo aí Pedir pra vocês aí Quem puder aí Dá aquele like pra nós lá Pra ajudar no canal, hein Acompanhe nossos vídeos aí Tchau 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 Tchau